Boa noite, está no ar o Jornal do Moacir e não percam no final da expedição uma sensacional entrevista com o marginal assaltante assassino que assustado o estádio de São Paulo, Fernando da Gata Borralheira. E agora vamos às principais manchetes do dia. Foi asfastado do baile por estar cheirando muito. Cigana é presa lendo em contramão. O Brasil vai exportar carro alegórico. E agora as notícias do mundo. O ex-bito Paul McCartney já declarou que não virá mais ao Brasil. Acontece que ele disse que aqui já há suficiente número de imitadores seus. De modo que vai ser assim de agora por uns anos. cada macaco meio do seu gato. Vai em São Paulo porque estava cheirando muito. Não que o rapaz trouxesse alguma lança perfuma ou algo que fosse perfume, quer dizer, consigo. Acontece que seu sovaco pedia padevel. De modo que até uma lança perfuma quebrava o gato. Aí na sua futebol de deu uma rápida entrevista explicando porque realmente aceitou fechar a futebol. Foi uma briga com os patrocinadores que exigiam no contrato que ele usasse o retrovisor. E Emerson alegou que não era necessário. Troca de Oliveira 4 com a nossa repórter Nicole Nervosinha para tocar. Vamos, Nicole. Troca com uma careca brilhante por um vocabulário íder. Tratar com Mário Riala. Muito bem. Despedida, moça. E agora vamos a uma reportagem de externa com a nossa repórter Janice. E repito sobre a descoberta de que a picada pode dar infarte. Pois não, Janice? E falamos agora diretamente com o homem que afirma que picada pode dar infarte. Meu amigo, o senhor teve um infarte? Tive e eu sofro do coração até hoje por causa disso. E foi por causa da picada? Foi, senhora. Foi por causa de picada e um saco de café. Não, pera aí. Você não entende. O que tem que ver o saco de café com a picada? É que eu estava carregando um saco de café de 30 quilos, cismei de pegar uma picada, uma picada comprida e fui caminhando, caminhando, não aguentei e eu... Janice, repito diretamente para o Jornal do Moacir. O Jornal do Moacir é o fim da picada. Obrigado, Janice. Paulo Maluf está disposto a encontrar petróleo no Brasil. Desta vez mandou abrir um poço em plena avenida principal de uma cidade do interior. Já cavaram a mais de 500 mil metros e nada encontraram. Nossa reportagem perguntou a ele até quando ia as escavações. Ele disse assim que nós atingimos o Irã. Aí ligamos a bomba e eles nem vão perceber. E agora vamos à utilidade pública novamente. Troca, troca, venda. Eu sei que está interessado em um bom negócio com o nosso repórter Nath trocando bolas. Pois não, Nath. Troca-se um par de patins por um par de muletas. Obrigado, Nath. Uma cigana foi presa lendo a mão de um transeunte. Ela previu para ele um futuro bastante negro. Aí o transeunte mandou chamar os policiais e pediu que aprendesse. Acontece que eles estavam usando uma luva preta. E na delegacia o cigano quis persuadir os guardas tentando ler a mão deles. Acontece que o delegado não gostou já que ele é filho de uma cigana e o pai é maneta. Um músico muito famoso em Londres foi levado ao hospital depois de se cortar violentamente em seu instrumento de trabalho. Uma arpa. Ele está passando bem. Está hospedado nos quartos 14, 15, 16, 17, 18, 19 e base de 2. O Brasil vai exportar carro alegórico. É o que afirma o ministro César Carlos. Nem tanto pela beleza, mas pela eficiência do motor revolucionário. São quatro crioulos empurrando o carro. É um que diz que a previsão é bastante otimista. Se exportarmos uma base de mil carros por ano, em dois anos acabamos com a favela no Brasil. Enquanto isso, o sabedor da notícia do carro alegórico, o Joãozinho 30, famoso carnavalesco, também já bolou o seu carro alegórico para o ano que vem. É um carro totalmente revolucionário também. É o seguinte, ao contrário do que sempre fazia, vão todos desfilando em cima do grande carro alegórico e o convidado de honra, de preferência o ministro, vai empurrando. E agora vamos falar diretamente da porta de um salão de baile, de carnaval, que até agora não fechou suas portas. Fala de lá, diretamente, nossa porta é abertinho, abertinho de Lopes Oliveira, subindo, do Andão. No Brasil também já acabou faz tempo, a mão do meu continuou comendo o show, está pra ele. E por que essa fantasia? É que eu vim pro carnaval com a minha esposa, entende? Daí eu fui fantasiado de capeta e ela veio de santinha. Ela descolou um anjo da guarda aí e desapareceu, sumiu. E você não descolou ninguém? Não, é por isso que eu continuo esperando aqui, né? E você vai ficar aqui até encontrar uma companhia? É, eu tô esperando que algum marido aí mande a mulher pro diabo que os carregue, entende? Daí eu tô aqui a porta pra carregar essa esposa, né? E nesse carnaval, qual a música que você mais gostou? Andar com fé, eu vou, vou, fica até na mão de cima, vai lá. Deus o acompanha, meu irmão. Obrigado, abertinho. E de Buenos Aires, diretamente via satélite, fala o nosso repórter Bastias na mãe e sobrinho, sobre a nova desvalorização do peso. Pois não, Bastias? Aqui em Buenos Aires, o peso não aguentou mais uma vez o próprio peso e caiu de novo. Com essa, é a quinquagésima, milionésima, setuagésima, sétima vez que essa maldita moeda cai. Os argentinos, quando disseram que a Evita estreou no Brasil, logo perguntaram, e o presidente Figueiredo, já pensou se ele vem para cá, para Buenos Aires, com aquele gordinho do dinheiro? Valeu, diretamente, a Buenos Aires, mais conhecida no exterior como capital do Brasil. Bastias, muito bem informado. Muito obrigado, Bastias. E agora vamos à previsão do tempo em todo o Brasil, com o nosso professor em meteorologia, Status Cumulus Tisil. Pois não, Tisil? A previsão do tempo para todo o Brasil vai ser da cor do suco do malufe, do leite das aradas. É, negro no norte, preto no sul, escuro no sudeste, encoberto no centro-oeste, e no leste vai ser da cor do nosso jornal do Moacir. É, encardido. Pena sujar o sábio de branco, né? Obrigado, Tisil. E agora vamos ao nosso comentarista político, substituindo o Enio Pes, que está dormindo, que parece que está dormindo até agora. Robertinho, substituto da Silva. Pois não, Roberto? Aqui em Brasil, dois dos políticos mais idosos, por adorar animais selvagens, mandaram buscar no exterior dois animais selvagens. Trouxeram dois tílios de bengala. Dois tílios? De bengala. De bengala. Sim, obrigado. Mal por culpa do ferro elétrico. Mas a moça não saiu de todo mal no caso. Foi demitida, mas levou o ferro do patrão. E agora uma reportagem sensacional, diretamente da rua, sobre troca de tiros. Aconteceu. Interessante a reportagem. Pois não. Amigo, como começou a... É, falei, eu tiro a caixinha. Falei, eu tiro a cueca. Aí tiro daqui, tiro dali, deu nesse tiroteio aí. Caros, telespectadores, não desistiu, mas eu também não resisti. Tem os meus tirinhos. Muito obrigado, tio Assino. E agora vamos à utilidade pública. Troca, troca com a nossa repórter, Nete. Mas, então, vamos lá. Troca-se o marido exemplar por um pátio. Obrigado, Nete. E agora nosso repórter, Alberto Replay, fala de algum ponto da cidade sobre a volta às aulas. Os alunos de todo o Brasil estão de volta às aulas. Os professores aboliram o uso de uniformes este ano. Talvez por acharem que os novos alunos não ficassem muito bem em uniformes de criança. Já que entre os novos alunos estão o Mario Américo, Vicente Matheus e o mais adiantado do ano passado, o Ibrahim Sueli. Que ficou famoso quando cursou o primário, fazendo o dever de casa noturna. De casa noturna. De casa noturna. De casa noturna. Senhoras e telespectadores, conforme prometemos durante o jornal do Brasil, estamos aqui para fazer uma das mais sensacionais entrevistas dos últimos tempos. Estamos aqui para entrevistar um dos mais inescrupulosos bandidos, assassinos, falanges e que tais. Senhor Fernando da Gata Borralheira. Boa noite, Fernando. Boa noite, o Cambão, rapaz. O Cambão, tá ouvindo? Estou muito calmo. Muito calmo. Desculpa, é que o senhor foi um pouco indelicado. Indelicado não, fui grosso. Grosso, eu sou grosso. Fala que eu sou grosso. Chato. Chato não, grosso, eu sou grosso. Fala que eu sou grosso. Grosso. Grosso mais alto, você é grosso mais alto, mais forte. Você é grosso. Sou grosso mesmo. Já devia ter acabado, rapaz. Eu passei um dia muito agitado no trabalho. Um dia muito agitado. Agitado por quê? Eu fugi dos homens e fui me esconder dentro de uma máquina de fazer concreto. Foi uma agitação, foi uma tremenda agitação. Tem que ter muita coragem, né? Coragem não, tem que ser grosso. Entendeu? Eu ser grosso. Fala que eu sou grosso. Grosso. Grosso, fala que eu sou grosso. Grosso, sou grosso mesmo. Como foi, Fernando Zagata, que você entrou para o mundo do crime? Chutando a porta. Como foi que você escapou da sua primeira prisão? Chutando a porta. Como foi que você escapou daquela vez que você foi preso em Ilha Grande? Chutando a porta. Você está com o pé preto? Vai te fechar a porta do meu pé. Como foi que você entrou naquela casa no Morumbi, o caso tão famoso? Pelo teto. Interessante. E quando você assaltou aquela outra família, uma casa no Jardim Américo, você entrou por onde? Pelo teto. E aquela vez que você fugiu daquela outra casa. Pois não. Amigo, como começou a... Aí eu falei, eu tiro a caixinha. Falei, eu tiro a cueca. Aí eu tiro daqui, tiro dali. O que eu nesse tiroteio aí? Caros, senhores espectadores, me desculpe, mas eu também não resisti. Dê os meus tirinhos. Muito obrigado, Tira Suna. E agora vamos à utilidade pública. Troca, troca com a nossa repórter Nete, mas não então. Vamos lá. Troca-se o marido exemplar por um pátio. Obrigado, Nete. E agora o nosso repórter Alberto Ruimplei fala de algum ponto da cidade sobre a volta às aulas. Os alunos de todo o Brasil estão de volta às aulas. Os professores aboliram o uso de uniforme esse ano. Talvez por acharem que os novos alunos não ficassem muito bem em uniformes de criança. Já que entre os novos alunos estão o Mário Américo, Vicente Matheus e o mais adiantado do ano passado, Ibrahim Suede. Que ficou famoso quando cursou o primário fazendo o dever de casa noturna. De casa noturna. De casa noturna. De casa noturna. Senhoras e caras espectadores, conforme prometemos durante o jornal do Moacir, estamos aqui para fazer uma das mais sensacionais entrevistas dos últimos tempos. Estamos aqui para entrevistar um dos mais inescrupulosos bandidos, assassinos, falanges e que tais. Senhor Fernando da Gata Borralheia. 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 Como foi, Fernando Zagata, que você entrou para o mundo do crime? Chutando a porta. Como foi que você escapou da sua primeira prisão? Chutando a porta. Como foi que você escapou daquela vez que você foi preso em Ilha Grande? Chutando a porta. Você está com o pé preto? É que fecharam a porta do meu pé. Como foi que você entrou naquela casa no Morumbi, o caso tão famoso? Pelo tempo. Interessante. E quando você assaltou aquela outra família, uma casa no Jardim Américo, você entrou por onde? Pelo teto. E aquela vez que você fugiu daquela outra casa no Jardim Leonor, você roubou 300 milhões de cruzeiros. Por onde você fugiu? Pelo teto. Mas quando a polícia o apanhou, você estava de saída num avião. Por que o avião não decolou? Faltou o teto. Quantos sacos você estava levando quando você fugiu do banco aquela vez com o dinheiro? Oito sacos cheinhos. Cheinhos de grana. Não, oito sacos cheinhos de bala. Um a mim, sete meus companheiros, oito sacos. Você não está falando mais que eu sou grosso, rapaz? Eu sou grosso, fala aí que eu sou grosso. É grosso. Sou grosso mesmo. Sou grosso. Sou grosso. Quantas vezes a polícia te apanhou, Fernando da Gata? Setenta vezes. E você escapou a todas elas? Eu tenho pistolão. Atenção, seus espectadores, porque é um momento muito importante para a nossa entrevista. O marginal Fernando da Graça, desculpe, Fernando da Gata, acaba de declarar que tinha o pistolão para a curte. Qual pistolão? Esse pistolão aqui. Antigamente eu usava o pistolão do meu pai, agora eu tenho o meu próprio pistolão. Mas eu não sei se eu sou o fato, isso aqui é de brinquedo. Isso aqui eu dou para as crianças brincar. Não é de verdade. Bom, de verdade é, né? Mas eu dou para eles brincarem e só colocam umas duas ou três balas, porque a munição está cara. Louco. Faz isso para a criança. Louco não. Eu sou grosso. Fala que eu sou grosso, rapaz. Grosso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Sou grosso mesmo. Fernando da Gata, por que você não matava, você nunca matou os velhinhos com o seu pistolão? Eu nunca precisei usar o pistolão nos velhinhos. Eu tenho que dar uma festa e usar o bolinho de custo. E agora vamos ao ponto crucial da nossa entrevista. Deus que me perdoe. Você, que é um homem muito austero. Austero não. Grosso, eu sou grosso. Fala que eu sou grosso. Grosso. Muito obrigado. Obrigado. Fernando, por que esse apelido? Fernando da Gata Borralheira. Por que Fernando da Gata? Porque eu adoro contrifadas. Por que? Borralheira. Porque eu vivo borrando a maquiagem. Muito obrigado. Boa noite.